Valeu galera, eu sou o Seu Zeneu dos vídeos do Seu Mané da Serraria Desejo a vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Aqui eu sou o Seu Sérgio, um Feliz Natal para vocês e um Próspero Ano Novo, gente boa Aqui é o Dr. Raimundo da Burra dos Humorejos da Serraria Quero desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todo o Brasil E eu sou o Seu Mané dos Vídeos Estou passando aqui mais uma vez para desejar um Feliz Natal Um Próspero Ano Novo, cheio de paz e tranquilidade para cada um de vocês E quero pedir também para vocês se inscreverem no canal Humorista do Sertão Quem vê esse vídeo, se inscreva, ajuda os Humoristas do Sertão E eu, o que quem está falando é Joaquim dos Vídeos do Seu Mané Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo Que Jesus abençoe a todos vocês, valeu Quem está falando agora é Seu Antônio Quero desejar a vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Cheio de paz e prosperidade, felicidade para todos Que Deus abençoe vocês Jesus ilumina os passos de cada um Fica com Deus, Jesus guarda de cada um Fica com Deus meus irmãos Deus te abençoe E aí Abipino, tá bom mesmo? Tô gostando, rapaz desse pai, que é muito bom E aí Seu Antônio? Eu tô achando bom demais Seu Mané Ah Seu Mané não faz nada errado não Seu Antônio, eu acho bom demais Seu Mané, seu Mané O que é Joaquim? Saca aí O que é que é Joaquim? Saca aí O que é que é Joaquim? É um besouro bem grosso, Joaquim Que bicho é esse menino? É um besouro desse tamanho aqui, olha O que? Um besouro É mentiroso, aqui tem besouro de nada, rapaz Eu tenho medo de besouro, rapaz E aqui tem joaquim, não joaquim, não joaquim Roda, roda Não tem joaquim do estado dele, não Roda, roda Não tem joaquim do estado dele, rapaz Não leva vim com as fofocas Fofoqueiro Roda, roda É um moleque mentiroso É mentira dele Vamos continuar, Saca aí, vamos continuar O negócio é um de lá, Saca aí Isso é que você é mentiroso? Eita, fita boa Tá mentira, você rarinho Eita, coenado Tá bom, você rarinho É, Saca aí Olha o besouro, é isso, Antônio? Que é isso, Antônio? Que é isso, Antônio? Chega, Antônio! Chega, Antônio! Chega, Antônio! Chega, Antônio! Que bicho valente, Antônio! Chega satan! Chega satan! Chega satan! A via rato veio! O besouro vai me ferro! Chega satan! Chega satan! Chega satan! Chega satan! Chega satan! A CIDADE NO BRASIL